Há duas semanas atrás, dei início a um cutting, uma fase de perda de gordura. E nesse vídeo, vou mostrar detalhadamente como está sendo a minha estratégia de dieta e treino para esta fase. Mas antes de entrar mais a fundo na estratégia, o shape nessas duas semanas está respondendo bem. Estou conseguindo segurar a massa muscular, já perdi um pouco de gordura. É claro que duas semanas é muito pouco tempo para você ter grandes evoluções na perda de gordura. Mas já perdi sim um pouco de gordura e estou mantendo a minha massa muscular. Às vezes parece que estou meio murcho, mas não é por perda de massa muscular. E sim porque o glicogênio já, os estoques já estão bem baixos. Porque são duas semanas, eu não errei nem um dia, estou com carboidrato baixo. Então, as calorias muito baixas para mim. Então já fica aquele aspecto de mais murcho. Mas vamos para a minha estratégia, como está sendo. Eu estou comendo 2.300 calorias por dia e os macros estão em proteína 200 gramas, carboidrato 230 e a gordura 65 gramas. Estou fazendo 4 refeições no dia, todas elas com proteína. Parte de treino. Estou treinando 4 vezes na semana. Segunda-feira eu faço o treino push, que é peito, ombro e tríceps. Na terça-feira o treino pull, que é costas, posterior de ombro e bíceps. Quarta-feira descanso. Quinta-feira eu faço leg, que é perna completo. E sexta-feira eu faço push novamente. E aí, na semana seguinte, eu começo com o treino pull. Então, eu faço o treino pull, depois na terça-feira o treino push. Quarta-feira descanso. Quinta-feira leg. Sexta-feira pull. E aí eu vou rodando. Semana que eu inicio com pull, eu finalizo com pull. Semana que eu inicio com push, eu finalizo com push. E assim eu vou fazendo esse rotativo, semana a semana. Suplementos, eu estou usando apenas o whey protein ou a albumina. Eu estou usando para me manter com uma boa adesão à dieta. Para manter a dieta que fica mais prática e saborosa. Nesses momentos de cutting, a chance de você errar, de você recorrer para alguma porcaria, é muito fácil. O seu corpo está sedento por comida e ele usa esses gatilhos de vontade de comer doce, esse tipo de coisa. E tendo um whey ou uma albumina, facilita para fazer alguma receita, uma panqueca, alguma coisa que seja com paladar um pouco mais gostoso e sai um pouco do arroz e frango. Mas então, de suplementação, é apenas isso. Não estou usando creatina, não estou usando cafeína, não estou usando pré-treino, nada. Apenas o whey ou a albumina. E se você quiser acompanhar na prática como que está sendo isso, fica ligado no canal que ao longo das semanas eu vou postando nos vlogs a minha parte de alimentação, de dieta, como que está sendo. E vou postando ao longo das semanas também. Quero trazer pelo menos um desses treinos. Um dia de leg day, um dia de push day e um dia de pull day para vocês entenderem mais ou menos como funciona essa parte do treinamento. Na questão de seleção de exercícios, como é que está sendo a intensidade do treino, como que eu faço ali progressão de carga, se eu estou conseguindo progredir a carga, ou se eu estou apenas tentando, pelo menos, manter a carga no cutting. Mas no dia de treino, eu vou filmar o treino completo e vou explicando para vocês como que é a minha metodologia de treino. Então, fica ligado aqui no canal para você não perder nada. Mais para o vídeo de hoje é só. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, deixa o like. Se você gosta do canal, compartilha esse vídeo para mais pessoas terem acesso a esse tipo de conteúdo. Se você não é inscrito no canal, se inscreve no canal. Eu posto vídeo toda semana aqui, voltado para naturais. É nóis, galera. Tamo junto e até o próximo vídeo.